Olá, o repórter NBR com as notícias do governo federal está de volta. A partir de hoje, as empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais em 2016 vão utilizar o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o chamado E-Social. E nós vamos saber mais com a repórter Mara Kenupi. Olá, Mara, boa tarde. Olá, Thais. É isso mesmo, a implantação do E-Social para empresas que faturam acima de 78 milhões de reais começa hoje. Já para as demais empresas, incluindo micro, pequenas e empreendedor individual, o E-Social só vai ser obrigatório a partir do mês de julho. Segundo o governo, o E-Social vai garantir os direitos dos trabalhadores de uma maneira mais eficaz, mais efetiva, vai simplificar a vida dos empregadores e gerar informações de qualidade para o Estado, tendo aí uma fiscalização mais rigorosa e também mais eficaz. Lembrando que o E-Social Empresas, E-Social Empresas, esse é o nome do sistema, é um novo registro elaborado pelo governo federal. Por meio desse sistema, as empresas vão ter que enviar digitalmente informações sobre os trabalhadores. Bom, todos esses dados, eles já são registrados pelas empresas para o governo, só que de uma outra forma. E agora, com o E-Social entrando em operação, esse novo sistema entrando em operação, vai mudar toda a forma de fazer essa, de mandar esses dados para o governo. Por isso, a importância do E-Social neste momento, Thaisa. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. A Receita Federal libera para consulta o primeiro lote multi-exercício de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2018. São declarações que deixaram a malha fina, referentes aos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário será realizado no dia 15 de janeiro. A consulta ao lote residual poderá ser feita no site da Receita Federal ou por meio do Receita Fone, no 146. Puxada pela alta nas exportações, a produção de veículos no Brasil cresceu em 2017, em comparação com o ano anterior. De acordo com os dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, esse resultado encerra quatro anos seguidos de queda na produção de carros. Cerca de 540 mil veículos foram produzidos a mais em relação a 2016, um aumento de 9% na produção. Os números são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e mostram uma recuperação do setor após quatro anos de quedas. As exportações deram uma grande contribuição para a alta da produção do setor automotivo nacional. Foi 46% a mais, um recorde para o setor de carros de passageiros. A expansão da produção teve reflexo na recuperação dos empregos perdidos com a crise no setor desde 2013, subindo 4,6% o número de contratações. É muito importante que o Brasil ofereça esse tipo de programa. O nome do programa é muito adequado. É Programa Segura Emprego. Significa que qualquer momento ou qualquer problema conjuntural que as empresas têm, elas possam lançar a mão desse programa para fazer ajustes temporários e com isso a gente evita a demissão. Sempre as empresas procuram evitar ao máximo a demissão pela questão de qualificação dos seus funcionários. Vai ser muito caro para a empresa demitir e depois contratar novos funcionários para treinamento. Se há essa flexibilidade, ajuda muito. O Inovar Auto, o programa do Governo Federal para o Setor Automotivo, que vigorou de 2013 a 2017, fez com que a indústria brasileira ultrapassasse a meta de 12% para o aumento da eficiência energética dos carros nacionais, chegando a um aumento médio de 15%. Isso representou uma economia no uso de combustíveis, que somam em torno de R$ 7 bilhões. Outra conquista do programa foi a manutenção dos investimentos das montadoras de carros em pesquisa e desenvolvimento, que somaram R$ 25 bilhões nos últimos cinco anos, resultando em um grande aumento do registro de patentes de tecnologia automotiva no país, que passou de nove patentes antes do Inovar Auto para 58 patentes registradas no setor. O Ministério do Esporte está recebendo propostas de prefeituras e organizações da sociedade civil interessadas em participar do programa Brincando com o Esporte. A iniciativa busca promover saúde e educação por meio do acesso à prática esportiva para crianças e jovens com idade entre 6 e 17 anos, durante os períodos de férias escolares. O objetivo desse programa é tirar as crianças das ruas no período que ela está mais exposta, que é o período de férias escolares. A nossa ideia é que ele funcione como uma colônia de férias, onde as crianças, durante esse período das férias, tem a possibilidade de ter acesso a uma atividade esportiva, educacional e de lazer ao mesmo tempo, de forma lúdica, através das brincadeiras, das atividades esportivas, mas sem deixar de cuidar da formação e da proteção dessa criança. Os municípios podem se inscrever através do site do Ministério do Esporte, está disponibilizado o nosso edital e eles vão receber recursos do governo federal para a execução desse convênio. Para fortalecer o turismo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores está implantando visto eletrônico para visitantes estrangeiros. Os australianos, desde novembro, já podem usar o chamado Evisa e até o final de janeiro, mais três países serão beneficiados com a novidade. O turismo é parte importante da economia brasileira. Dados do governo mostram que o setor emprega cerca de 7 milhões de brasileiros e representa 8,5% do PIB direto e indireto do país. E para fortalecer a área, o governo tem investido em ações que facilitam a vinda de estrangeiros ao país. Uma delas é o Evisa, o programa de visto de visita por meio eletrônico. A pessoa faz o pedido do visto, seja por um computador, seja por um app no celular, encaminha documentos muito básicos por internet, como foto e cópia do passaporte e em poucos dias recebe autorização para viajar para o Brasil, que é o visto eletrônico. O visto eletrônico já está valendo para visitantes da Austrália desde novembro. O próximo país a ser beneficiado será o Japão, em 11 de janeiro, seguido pelo Canadá no dia 18 e pelos Estados Unidos, em 25 de janeiro. Juntos, esses países foram responsáveis por mais de 60% da demanda de vistos de turismo para o Brasil em 2016. Por telefone, conversamos com a Cristiane, que mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Ela contou que o ex-marido norte-americano sempre passava um bom tempo juntando os documentos para ir ao consulado. Ela acredita que com a facilidade do visto eletrônico, mais pessoas devem visitar o Brasil. Todas as vezes que meu ex-marido precisava de renovar o visto, era uma burocracia muito grande. Então, eu acredito que esse visto eletrônico vai facilitar muito o trâmite para as pessoas não só terem essa facilidade de burocracia, mais pessoas virão visitar o país pela facilidade que esse visto eletrônico dará a todos. Com essa facilidade, a pessoa vai obter um visto de uma forma mais rápida, mais cômoda e o próprio funcionamento de toda a rede consular brasileira será mais eficiente. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.